Uma das grandes novidades deste ano é ter que votar usando a máscara, em razão da pandemia do novo coronavírus. Muita gente já perguntando, a sério, eu posso ir com a máscara que tem o número do candidato de minha preferência? A resposta é sim. O que você não pode é estar com a sua máscara, com o número do candidato de sua preferência e fazer pedidos de voto para ele no dia da eleição, na fila da sua sessão, dentro já da sala onde estará a sua urna. Isso não pode. Mas, essa manifestação chamada de manifestação silenciosa, aquela em que você está só com brocha, às vezes tem um boneco, o número do cara, tem uma camisa com o número dele, essa é a manifestação silenciosa, ela é permitida pela legislação eleitoral. Então, a pergunta principal foi, posso ir com uma máscara que tem o número do meu candidato? Se você não abrir a boca para pedir voto para ele lá, não tem nenhum problema. É a manifestação silenciosa permitida pela lei eleitoral.